anti-TPO, para que que serve esse exame? O que que ele significa? Quando o médico pede o anti-TPO, o que que ele tá pensando? Qual que é a hipótese diagnóstica que ele quer confirmar ou não? Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal, também acompanhar o meu conteúdo, é totalmente gratuito, eu sou endocrinologista, aqui eu lido sobre tireoide, diabetes, hormônios, medicina e saúde em geral também, então se você se interessa, se inscreva e acompanhe. Eu deixo bem claro que não tem nenhum interesse com nenhum laboratório para indicar ou não indicar exame, não tem interesse nenhum com a indústria farmacêutica, nenhum vínculo para falar que o medicamento é melhor que o outro, então aqui o meu conteúdo é só científico e uma compromissa com vocês e para isso eu dependo do apoio popular, então já deixa seu like aqui, compartilha com quem for esse vídeo aqui para essa informação ser difundida. O anti-TPO tem ganhado muita popularidade ultimamente, porque ele auxilia no diagnóstico da tireoidite de Hashimoto e também de outras doenças autoimune da tireoide, como por exemplo a doença de Graves, o hipertireoidismo, que ele também pode estar presente. E como é que ele funciona? Então anti é de anticorpo e TPO é a sigla que corresponde a tireoperoxidase. A tireoperoxidase, ela faz a síntese, a formação dos hormônios tiroidianos. Então se você tem um alto anticorpo contra a tireoperoxidase, contra a formação dos hormônios, isso significa uma possibilidade maior de doença autoimune, como por exemplo a doença de Hashimoto, a tireoide de Hashimoto, a tireoide de Hashimoto é uma forma aí de hipotireoidismo autoimune. Então o anti-TPO, ele é utilizado quando o médico suspeita que o paciente pode ter a tireoide de Hashimoto ou é quando ele quer confirmar e elaborar o diagnóstico de outras doenças, como por exemplo a doença de Graves que eu citei anteriormente. Então é para isso que serve esse exame, ele tem ganhado muita popularidade aí. Um abraço!